Olá pessoal, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, do setor de treinamento do Clube Xadrez Online. Anualmente nós fazemos um curso de instrutor. Na realidade são três cursos, nós fazemos o instrutor, em seguida treinador e depois jogador. Este vídeo eu vou falar sobre o curso de instrutor. Então vários enxadristas estão trilhando uma carreira de professor de xadrez ou querendo entrar nesse nicho de professor de xadrez. Então estes cursos atendem este público, este perfil, ou seja, pessoas que já dão aula de xadrez e vão fazer o curso para potencializar o seu trabalho, para melhorar suas aulas e pessoas que querem ser instrutores de xadrez. Esse curso é para xadrez pedagógico, ou seja, para xadrez escolar, para ajudar o rendimento dos alunos nas outras matérias curriculares. Seja aquele profissional que trabalha ou vai trabalhar na grade curricular, ou então aquele profissional que vai trabalhar no contraturno. Às vezes a escola contrata o profissional para os alunos estudam de manhã e ele vai ali à tarde para poder fazer o xadrez, ou o inverso. E nós temos casos também que essas aulas de xadrez são dadas na grade curricular. O xadrez escolar tem crescido muito no Brasil, inclusive é responsável pela grande massificação que nós estamos tendo da modalidade. Então o xadrez, a área que ele mais cresce é exatamente no meio escolar. Bom, esse curso ele vai ser realizado em quatro dias, então nós vamos ter ele segunda, terça, quarta e quinta e das 20 horas até as 22 horas. Então são oito horas de treinamento. E o que nós vamos abordar? Regras, noções elementares, é claro que às vezes a pessoa vai fazer o curso, já sabe tudo isso, mas é a forma de levar essas regras. Ou seja, o pedagógico, a forma mais didática, mais fácil, mais lúdica até, de levar as regras e noções elementares para esse público que vocês irão atender. E também questões, por exemplo, como sala de aula, como desenvolver atividades para a aula ficar interessante, os livros recomendados para você usar com o xadrez escolar, o xadrez e outros saberes, ou seja, outros setores do conhecimento humano que nós vamos fazer vinculação com o xadrez. Por exemplo, psicologia, pedagogia, a matemática. Então a gente casa as outras áreas também com o xadrez. Então é um curso bastante completo, tem a parte mais técnica também, ou seja, conhecimentos de abertura, meio-jogo, final, questões ligadas à tática, estratégia. Então é um curso voltado ao xadrez escolar, mas que dá para desenvolver também um pouco da parte técnica, fazer com que os alunos, além de saberem xadrez, também consigam jogar bem xadrez. Então fica aí o convite para este curso anual do Clube Xadrez Online, o curso de instrutor de xadrez. E é 100% online, todas as aulas, e vocês ainda ganham vários bônus, ou seja, aquele inscrito no curso tem vários bônus que nós vamos entregando aí ao longo do curso. Então fica aí o convite, curso de instrutor do CXO. CXO. CXO.